Música O município de Mato Grosso deve disponibilizar vaga para uma criança em creche pública. A decisão é da segunda turma do STJ. Mais de 2 milhões e 300 mil crianças estão matriculadas em creches públicas em todo o país. Esse acesso à educação é um direito de todo cidadão, está previsto em lei. Mas nem sempre isso acontece. Em muitas cidades do país, faltam vagas na rede pública. É o exemplo de um caso que aconteceu no município de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Uma moradora entrou na justiça para conseguir matricular a filha em creche próxima à casa dela, porque o município alegava que não havia vaga. Em primeira instância, o pedido de matrícula foi aceito. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso mudou a decisão, alegando que apesar de ser obrigação do município adotar todas as providências para o acesso das crianças ao ensino, nesse caso, não seria possível fazer a inscrição porque as creches estavam lotadas e ainda existia lista de espera. A mãe da menina recorreu ao STJ. O ministro Herman Benjamin, relator do recurso, entendeu que o pedido de matrícula deveria ser concedido, tendo como amparo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, que impõem que o Estado ofereça às crianças de até seis anos de idade atendimento público educacional em creches e pré-escolas. O magistrado ressaltou que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à prioridade absoluta que se deve dar à educação da criança.